Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 dias para ler, e hoje nós conversamos sobre As Alegrias da Maternidade, da Buxê Mecheta, um livro maravilhoso que, para além do que o título sugere, sobre a maternidade, também trata sobre a urbanização, conflitos de geração e os efeitos da colonização para a cultura original de um povo. E eu confesso que eu só me animei a ler esse livro quando eu soube que ele já tem mais de 40 anos. É um livro de 79. E eu digo isso porque eu tenho uma certa implicância com a forma como a maternidade vem sendo retratada na literatura contemporânea. Eu tenho percebido, de uns tempos para cá, que nós partimos de uma crítica àquela romantização da maternidade, que também era algo impensável, para o seu extremo oposto, que é uma certa demonização da maternidade. Nenhuma relação humana é perfeita. Amizades, casamento, relações entre pais e filhos, todas vão ter lados bons e lados ruins, e com a maternidade não é diferente. Só que eu vejo a literatura contemporânea tratando muito mais de uma maternidade praticamente patológica, em que só se falam de coisas ruins. E isso tem me cansado um pouco, sabe, pelo lugar comum que isso se tornou. Embora esse não seja um livro autobiográfico, ele nasceu de uma das maiores decepções que a Buxemicheta teve como mãe. Portanto, falemos um pouco sobre a vida dela. E, aliás, eu gostaria de elogiar esta edição aqui, porque As Orelhas contém informações bem sucintas, mas muito relevantes sobre a vida da autora. Eu gostei bastante dessa edição, que é traduzida pela Heloísa Jean e publicada pela editora Dublinense. Bem, a Buxemicheta nasceu em 1944, em Lagos, capital da Nigéria, e ainda criança, ela se mudou para Ibuza, onde viviam seus antepassados, seus avós, e lá ela se divertia muito justamente ouvindo essas histórias antigas. Infelizmente, ela ficou órfã com 10 anos, passou por um período aí morando de casa de parente, pulando de uma casa para outra. Ficou noiva aos 11 anos, sempre lutou para poder estudar, lutou para conseguir bolsas em algumas escolas, efetivamente conseguiu estudar por um tempo, mas veio a se casar aos 16 anos com este prometido, com quem teve cinco filhos. Esse casamento dela não foi nem um pouco feliz, e em um dado momento, eles e as crianças se mudaram para Londres, onde este marido dela foi fazer uma faculdade. E lá, a relação deles, que já não parecia nada boa, degringolou de vez. Ela sempre teve esse ímpeto de escrever, sempre teve esse talento para a escrita, e quando o marido dela encontrou alguns esboços do que seria um romance, ele simplesmente destruiu os documentos. Para vocês verem que flor de pessoa que era este marido. Com muito custo, ela conseguiu finalmente se divorciar deste homem, e se viu sozinha em Londres com cinco crianças. E no divórcio, ele renegou os filhos, seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ela passou todo tipo de perrengue para criar essas crianças e para sustentar a si própria, continuou firme no seu propósito de estudar, ela fez faculdade já bem adulta, e depois de toda essa vida de luta protegendo as crianças, ela recebeu em troca, com certeza, a pior traição que ela poderia ter recebido, que foi ver a sua filha decidir ir morar com o pai. Sim, aquele pai que havia renegado os filhos. Então, por isso eu disse, essa não é uma obra autobiográfica, mas desta decepção da Buxa e Mecheta é que nasce a ideia central de falar aqui sobre as alegrias da maternidade. Em vários canais, várias resenhas que eu já assisti ou li, fala-se sobre a ironia contida neste título, que as alegrias da maternidade seria só um título irônico. Eu tendo a discordar, eu acredito que, especificamente no caso deste livro, as alegrias faz bem jus ao plural, porque ela tem sim a alegria de ser mãe, e depois ela tem todas as alegrias, estas sim, entre aspas, e bastante irônicas, decorrentes desta maternidade e da quantidade de filhos que a nossa personagem aqui vem a ter. No início do livro, é bem forte essa questão da maternidade em si, como tema central do livro, mas, pouco a pouco, a colonização, os processos de urbanização, os choques culturais, vão ganhando força ao longo do livro e mudando também as próprias perspectivas de maternidade que a protagonista tem. O primeiro capítulo deste livro já é algo vertiginoso. Nós acompanhamos aqui a Nuengo, saindo de sua casa, correndo em disparada, atravessando a cidade de Lagos, desesperada por algo que, com certeza, aconteceu ao seu bebê de poucas semanas. Nós não sabemos ainda o que é, nós só vemos essa reação desesperada dessa mulher, que corre, 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 corre e pensa em tirar a própria vida. Mas, a princípio, nós só somos expostos a essa angústia que é contagiante e que nos faz querer acolher essa mulher e ampará-la. Esse primeiro capítulo se chama A Mãe. Logo em seguida, partimos para o segundo, chamado A Mãe da Mãe. Ou seja, nós vamos conhecer a história da família da Nuengo. A família dela era composta pelo pai, o Agbadi, casado com várias esposas, com seus respectivos filhos, morando num povoado, nessa região aí de Ibuza, e era um lugar estritamente rural e ainda não afetado pelo processo de colonização que já havia começado na Nigéria. Então, eles ainda eram muito centrados nos costumes originários daquele lugar. Então, esperava-se que a mulher tivesse filhos, filhos homens, de preferência, e que ela os educasse. E do homem, esperava-se que ele fosse só o provedor da casa, o provedor econômico. Para essa cultura, uma mulher sem filhos era uma mulher inútil. Então, já que o único papel dela era ter filhos, ela deveria aceitar o marido que a família havia escolhido para ela, gostando deste marido ou não. Achando este marido atraente ou não. Aliás, para esta cultura, não existia homem feio. Essa definição de papéis é bem sucinta em um pequeno diálogo que existe, na minha edição está na página 102, que diz o seguinte. Pobre mulher, ela me tolera por causa dessa criança, sabe? Ela me acha feio, me odeia, sempre me odiou. E o amigo vai consolá-lo. Que bobagem, meu amigo. Como é possível que uma mulher odeie o marido que sua gente escolheu para ela? Você vai lidar crianças e alimento, e ela vai ter seus filhos tomar conta deles e de você, e preparar suas refeições. O que é nisso para odiar? Parece até que está falando da nossa sociedade de hoje, que fala que uma mulher com 50 anos e cabelo branco está velha e acabada, mas um homem de 50 anos e grisalho está charmoso. Bem, esse segundo capítulo é cheio de acontecimentos sobre como o pai dela finalmente conheceu a Ona, que não era uma das suas esposas, era uma amante, e eles tiveram essa filha. E a história dos dois é bem interessante. Está no começo do livro, não é spoiler, mas eu vou deixar para que vocês leiam. Mas enfim, nós sabemos então que no primeiro capítulo a Nuengo está em Lagos, e ela necessariamente já teve um filho, porque ela está sofrendo por algo que aconteceu com ele, inclusive o leite vaza do peito dela sem parar. No segundo capítulo nós estamos em retrospecto, e vemos sua família em Ibuza. E em seguida nós vemos essa menina ainda em Ibuza, sofrendo porque não consegue engravidar. O que acontece entre esses dois momentos, entre esse sofrimento dela por não conseguir engravidar, quando ela ainda está bem novinha em Ibuza, e quando ela já está com 25 anos em Lagos e já é mãe, é determinante para tudo o que vai acontecer com a Nuengo, e para todos os sentimentos que ela vai desenvolver a respeito de si mesma, da maternidade, do marido, e da própria visão de mundo que ela tem, e que necessariamente vai precisar ser alterada. A Nuengo foi ensinada a se culpar pelos filhos que não vinham, e naturalmente ela também foi se culpando, quando os filhos vieram, por tudo o que acontecia com eles, e também se culpava por tudo o que acontecia dentro da sua casa. E para ajudar, o marido da Nuengo é um dos sujeitos mais desprezíveis que você pode encontrar na sua frente, seja nos livros, seja pessoalmente, porque ele também ajudava a reforçar esta culpa na Nuengo. Ele se achava um santo, um perfeito, um maravilhoso. Só que, na verdade, ele era um baita de um folgado, que não ajudava a Nuengo em nada, não dava nem dinheiro suficiente para ela, por isso ela precisava vender várias coisas para poder alimentar os próprios filhos, e ele a acusava de estar ocupada correndo atrás de dinheiro. Mas é óbvio que ela estava correndo atrás de dinheiro, porque senão quem é que ia alimentar aquelas crianças? Sobre detalhes de enredo, quanto menos você souber sobre este livro, melhor, porque ele guarda muitas surpresas que normalmente são narradas de uma forma muito bonita e também muito irônica pelo Buxi Mishita. O que eu vou comentar aqui são alguns aspectos mais culturais e mais históricos que eu pude depender de alguns episódios, e o primeiro deles é sobre essa questão da colonização e da urbanização. Lá em Ibuza, a Nuengo nunca passou necessidade de nada. Ela era filha do líder, e aí ela vai para Lagos, onde ela é só mais uma na multidão, e que é casada com um homem que não tem nenhum prestígio. Aliás, ela sente um profundo desprezo por este homem em razão do trabalho dele. Ela estava acostumada lá em Ibuza com homens trabalhando na lavoura, homens trabalhando no campo. Então ela admirava aqueles corpos bem torneados, normalmente corpos magros, fortes. E então ela chega na cidade e encontra o seu marido gordo e trabalhando como doméstico em casa de brancos. Isso para ela foi um choque. Ela achava uma ofensa, uma humilhação, ser casada com um homem que tinha uma aparência que para ela era repugnante, mas pior ainda, ter um trabalho que para ela era degradante. Ela não se conformava e jogava na cara dele algumas vezes sobre o fato de ele lavar calcinhas da mulher branca, porque ele era o lavador da casa. Sobre essa perspectiva, o papel do homem também estava em jogo aqui neste livro, porque ela esperava o homem provedor. Ela tinha o sonho de ser mãe. Ela não foi mãe porque esperavam isso dela. Ela quis. Só que ela quis ser mãe tendo o padrão de homem que ela via no seu povoado. Um homem que trabalha e que traz o alimento para casa. E então ela se vê casada com um homem que tem esse trabalho aí que ela despreza, mas pior que isso, é um trabalho muito mal remunerado. Então toda a abundância que ela tinha ficou para trás. Agora ela está numa realidade de escassez, de fome. Então nós temos aí esse homem que não cumpre o papel que era esperado dele, que é um baita de um acomodado, folgado, até não poder mais. Folgado e responsável também, porque o que esse homem puder tomar de decisão errada, ele toma. Esse livro se passa num período muito longo de tempo. Nós vamos ali desde os pais, dando o Angus, se conhecendo e tendo essa filha, até finalmente o nascimento, o crescimento dela, e depois toda a sucessão de filhos que ela teve. Então ela também não teve uma vida assim tão curta. Em um determinado momento, nessas décadas todas, acontece a Segunda Guerra Mundial. Durante todo o livro, os abusos da colonização são muito bem pontuados, mas eles chegam ao ápice nessa época da Segunda Guerra Mundial, quando fica muito claro que para os brancos, os nigerianos eram só mão de obra barata. E a forma como ela fala sobre isso é esplêndida. Olha só. Na minha edição está na página 162 do trecho que eu vou ler agora. Seus patrões, impossibilitados de simplesmente comprar aqueles trabalhadores, de todo modo faziam-nos trabalhar como escravos, e permitiam que se apropriassem de todas as coisas inúteis que já não tinham valor para eles. Os trabalhadores eram pagos, escravos pagos, mas ganhavam tão ridiculamente pouco, que muitos cristãos brancos, com um pouquinho de consciência, se perguntavam se valia mesmo a pena alguém deixar mulher e filhos para trás, e passar quase um ano numa viagem daquelas. Esse trecho aqui é a respeito de homens que estão indo trabalhar num navio, ainda nesse contexto aí da Segunda Guerra, sobre o qual eu falei agora. Esse trecho aqui encerra muito bem essa questão da exploração da mão de obra nigeriana pelos ingleses, e toca aqui também no assunto do cristianismo. Além da fome e dessa questão de quase propriedade que os ingleses estabeleciam em relação aos nigerianos, as questões religiosas também são muito importantes e muito bem pontuadas nesse livro. E chama muito a atenção o cristianismo por conveniência, adotado por alguns homens nigerianos quando lhe convinha, por exemplo, para agradar os patrões, ou para tornar dócil à sua esposa. Quando era para lembrar a mulher que ela precisa ser dócil e submissa ao marido, eles se lembravam do cristianismo e mandavam a mulher para o padre. Mas será que eles tinham essa mesma atitude cristã para renegar, por exemplo, a poligamia? Pois é, tem muito homem cristão, cristão, nesse livro aqui, que defende a poligamia, quer dizer, só defende os aspectos da religião no que lhe interessa, para cercear ainda mais a liberdade das mulheres. Eu achei a leitura deste livro muito incômoda, por isso mesmo, muito rica, porque é um livro que nos faz questionar o tempo todo sobre o destino da protagonista, e também sobre todos os papéis esperados dela, e também sobre os que ela esperava que as pessoas ao seu redor cumprissem. Sobre os grandes temas que eu comentei, vocês vão perceber isso ao longo da vida da Anoengo. Primeiro nós temos essa questão do choque cultural, de ela saindo de uma comunidade tipicamente nigeriana, que era Ibuza, e indo para Lagos, uma comunidade que já estava muito ocidentalizada, e sob forte influência da cultura inglesa. Sobre os choques de geração, nós temos três gerações nesse livro. Nós temos, primeiro, os pais dela, que viveram exclusivamente em Ibuza, segundo os costumes locais. Nós temos a Anoengo, que sai de Ibuza e vai para Lagos, portanto ela viveu as duas culturas, e ela teve que se adaptar a um mundo novo. E nós temos também os filhos dela, que nasceram e sempre viveram em Lagos, para quem as culturas antigas não fazem tanta diferença assim, e às vezes não fazem nem sentido. Conforme ela vai envelhecendo, os filhos dela naturalmente estão crescendo, e passam, em alguns momentos, a ter voz no livro. Então esses choques vão ficando mais evidentes. Toda a tomada de consciência da Anoengo sobre o que acontece com ela e com as mulheres de um modo geral é muito lenta, gradual. E justamente por isso, esse livro é tão verossímil. É perfeitamente possível imaginar uma Anoengo real, tomando consciência, aos poucos, de todos os abusos a que ela foi submetida neste cavamento. Uma outra mudança que é bem gradativa também é a postura do narrador. Quando vocês forem ler, observem que no começo do livro ele é aquele narrador mais descritivo. Ele se limita a dizer o que está acontecendo. Com o avançar das páginas, ele vai se tornando um narrador mais crítico, que dá opiniões sobre algumas situações, que tira algumas outras conclusões. É um narrador bem interessante. Prestem atenção. Não é narrador em primeira pessoa, é em terceiro, onisciente, mas é um narrador que vai se intrometendo cada vez mais nos sentimentos dos personagens. E sobre essa tomada de consciência da Anoengo, quase que eu esqueço de falar um detalhe importante. Não é só ela que está acordando para a vida neste livro. Existe uma outra mulher nessa obra que vai também acordar para todas as questões envolvidas ali nesses choques culturais. E para esta outra mulher, é mais evidente que o mundo não vai ser mais como ele era antes. E ela tem uma atitude que pode parecer errada aos nossos olhos, e pareceu muito errada também aos olhos da Anoengo, mas se a gente for ver bem, foi a atitude mais sensata, porque a única forma de ela se libertar daquele sistema em que ela vivia era tendo dinheiro para assim garantir a educação das filhas dela e fazer de tudo para que essas meninas um dia não venham a passar por tudo que ela passou. Então, é uma atitude que pode parecer errada? É, mas no desespero dela foi a única medida possível, foi a única coisa em que ela conseguiu pensar. Então, foi um ato de muita coragem considerando o contexto todo deste livro. Eu gostei muito das cenas que decorrem dessa tomada de decisão. Essa cena contém um diálogo muito bom. E eu vou ler um trechinho aqui que é o que faz com que nós tenhamos compaixão dessa mulher nesse ato de desespero para conservar as suas filhas. Quanto mais eu penso no assunto, mais me dou conta de que nós, mulheres, fixamos modelos impossíveis para nós mesmas, que tornamos a vida intolerável umas para as outras. Não consigo corresponder a nossos modelos. Por isso, preciso criar os meus próprios. Eu achei esse livro espetacular. Mal posso esperar para ler outros livros da Buxemicheta. É um livro muito triste, vocês podem deduzir aqui pela resenha, mas o que é mais triste ainda é que ele é muito produsivo. Como eu disse, é perfeitamente possível imaginar uma, duas, quantas muengas forem espalhadas, não só na Nigéria, mas em qualquer lugar do mundo. Uma mulher que seguiu um propósito que ele foi mostrado como um sonho e também como o único caminho possível para a felicidade e que descobre que, na verdade, esse caminho não é tão reto quanto parecia e que ele pode se tornar ainda mais difícil quando você está fora dos seus costumes locais, quando você está longe das pessoas que te ensinaram sobre aquelas alegrias da maternidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau. Tchau.